Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes, hoje vamos falar de um filmão que acaba de chegar na Netflix, que é um filmão de ação, suspense e drama, gente, está vindo com tudo, o elenco é muito bom, o nome desse filme se chama Crise, isso mesmo, ele foi lançado em 2021, mas é um ótimo filme que tem um elenco recheado de atores ótimos, é estrelado por Luke Evans, Gary Oldman, Adam Hammer e Evangeline Lilly, já viram aí que tem só atores bons, né gente? Então antes de falar desse filmão chamado Crise, eu peço que você se inscreva no canal, aperte o dedo no like e ative o sininho de notificações e se puder seja membro do nosso canal, o filme Crise ou Crises, lançado em 2021, reúne o elenco estelar em uma trama complexa que aborda a epidemia de opioides nos Estados Unidos, o filme entrelaça três histórias, um agente da DEA infiltrado, uma mãe em busca de justiça pela morte do filho e um professor universitário envolvido em testes de um novo analgésico, nossa, já viu que é uma história muito forte, hein gente? E dirigido e escrito por Nicholas Jarek, o drama que acaba de chegar agora na Netflix, repleto de ação, está conquistando o público da Netflix, então vamos nos aprofundar nessa história desse filmaço chamado Crise, já viram que tem ótimos atores e um bom enredo e uma qualidade de imagem muito boa também, então já vá apertando o dedo no gostei aí se está gostando desse filmão. Há histórias de um agente infiltrado da DEA, um pesquisador universitário e uma mãe solteira de luto, giram em torno da mortal epidemia de opioides. E agora, gente, vamos aprofundar mais ainda através dos óleos clínicos de um crítico. E lembrando que os críticos, eles pegam bem pesado, né gente? Talvez os olhos dos críticos sejam mais cruciais que o nosso, a gente vê erros aonde eles não vê, né? Não, ao contrário, eles veem erro aonde a gente não vê, é isso mesmo. Então, se eles pegarem uma crítica muito forte e vocês verem que estão pegando uma crítica muito forte, lembre-se que o maior crítico aqui é você, mas é bom a gente ter uma base e verificar se o crítico falou uma coisa certa ou não, porque ele vai falar aqui as partes que ele achou ruim e as partes que ele achou boa. E depois você assiste e você vê se realmente é aquilo ou não, tá bom? Então vamos que vamos lá para essa crítica do filme Crise. Apesar do tema urgente e relevante, Crise não chega a ser um filme marcante. E comparado a obras como Traffic e Steven Spielberg, mas perde um pouco em termos de roteiro, mas o ritmo é de profundidade. O elenco que inclui nomes como Gary Oldman, Evangeline Lilly e Armie Hammer e Luke Evans entrega atuações competentes. No entanto, os personagens são superficiais e carecem de desenvolvimento. Além disso, o roteiro é previsível e não explora todo o seu potencial dramático. Mas, gente, lembrando que esse filme mescla em vários gêneros, como drama, suspense e ação. Então ele não pode ficar tanto no drama, né? Eu sei que é um tema muito forte, né? É um tema de hipóteses, uma epidemia muito forte e o drama é bem forte. Mas também tem uma busca de vingança ali, uma busca de justiça. Envolve um policial infiltrado ali, um espião infiltrado ali. Então envolve também uma ação, um suspense e o drama. Então não pode ser somente aquele drama. Então o crítico aqui tá falando pra focar muito no drama, né? Mas eu aqui, o canal Sobretudo Nós, gostamos quando o filme é bem mesclado, que seja bem mesclado mesmo. Não foca só no drama, né? Porque daí fica só um gênero, não só aquele gênero mesclado, como o filme fala, que é que ele engloba três gêneros. Então eu acho que nessa base que o crítico tá falando aqui, ele pode ter errado, porque daí seria só um filme dramático, não um filme com três gêneros, né, gente? Escreve aqui embaixo se vocês concordam comigo, aqui embaixo no comentário, tá? E vamos lá. O filme também tem alguns pontos positivos, como a direção segura e a fotografia competente. A atenção é criada de forma satisfatória, mas o final é abrupto e deixa questões em aberto, o que certamente vai desagradar muitos espectadores. Então vocês já estão vendo que é um filmão e o final, vamos verificar se é abrupto ou não, só assistindo, né, gente? E também vocês são os maiores críticos, vocês viram que o crítico pegou bem pesado, apesar que falou com muitas coisas boas do filme também, mas o maior crítico aqui é você, gente, você que vai assistir, vocês os telespectadores. E também seja crítico aqui no nosso canal também, verifica se o nosso vídeo tá bom, se tiver bom já deixa aquele like e um comentário carinhoso pra gente, tá bom, gente? E vamos para a conclusão aqui, a conclusão do crítico referente ao filme. Conclusão, enfim. Crise é um filme bem intencionado que leva a discussões importantes sobre a indústria farmacêutica e a epidemia de epióides e a luta contra o tráfico de drogas. No entanto, a execução fica abaixo da expectativa e do esperado. Crise é um filme assistível, mas dificilmente se tornará inesquecível. Nossa, esse crítico aqui tá bem pesado, né, gente? Mas lembrando que o maior crítico aqui é você. E agora vamos falar desse super elenco de milhões, né, gente? Porque quando tem um elenco desse aqui é difícil o filme ser ruim. Tem muita gente boa aqui e vamos falar desse elenco muito forte que tem Gente, que isso, gente? Olha esse elenco. Quem não conhece pelo menos os dois aqui não assistiu tantos filmes de ação e suspense de drama que tão bombando. Gente, o Luke Evans está no auge dele, né? E como outras atrizes que tão aqui também, Michelle Rodrigues, muito forte também. A Evangeline Lilly, a Hermi Hamer e Gary Oldman. Nossa, são pessoas muito fortes, conhecidas no mundo todo. E agora, depois desse elenco, vamos para o resumão do canal Sobretudo aqui do Crise, né? E lembrando que esse filme pra assisti-lo é acima de 16 anos, a classificação de idade, tá bom? Só acima dos 16 anos. O gênero de dramação e suspense. E a qualidade de imagens é muito boa. Vocês irão gostar dos cenários incríveis e da qualidade de imagem. E do roteiro, das histórias entrelaçadas, que isso também faz muita diferença pro filme ficar muito bom, gente. E agora o resumão é... As histórias de um agente filtrado da DA, um pesquisador universitário e uma mãe solteira de luto giram em torno da mortal epidemia de pióides dos Estados Unidos. Então, se prepare para um filmão de ação, drama e suspense e vá lá na Netflix assistir esse filmão com o elenco maravilhoso. Porque essa é a indicação do canal Sobretudo de hoje. E lembrando, se você gostou dessa indicação do canal Sobretudo, a gente tem uma playlist recheada de indicações de séries e filmes. E lá você encontra todos os tipos de gênero. Se você gosta, outros tipos de gênero também, como terror, suspense, documentários, séries, fatos reais, séries de ficção, aventura. A gente tem de todos os gêneros lá. E o nome da playlist se chama Vídeos do Momento. Vai estar aqui na descrição. É só vocês virem aqui embaixo, clicarem no Vídeos do Momento e apertarem Reproduzir. E após apertarem Reproduzir, vocês verão os vídeos indicados pelo canal Sobretudo. E se vocês gostarem de algum vídeo, eu peço que vocês deixem um like no vídeo e deixem um comentário carinhoso falando que gostou do nosso vídeo. Tá bom, gente? E lembrando, você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações, que é de graça. E se puder, seja membro pra ajudar o nosso canal. E também, se estiver assistindo em outra plataforma onde não tem se inscrever, mas tem seguir, aperta o seguir, aperta o coração e aperta o botão de compartilhar. O botão de compartilhar tem em todas as plataformas. Já aperta o botão de compartilhar e compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no YouTube, no TikTok, no Instagram, aonde vocês puderem compartilhar pra esse vídeo chegar pra mais pessoas, tá bom, gente? E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que gostem da playlist e do filme. Aqui é o canal, sobretudo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.